A queda de segundo para terceiro colocado na classificação não fez grandes estragos. O que o torcedor do Bahia está incomodado é com o rendimento da equipe, que mesmo em alguns jogos em que venceu, mostrou fragilidade. O Bahia não está ganhando, mas não vem jogando bem. Não está agradando, não está jogando bem. Depois da derrota em São Luís para o Sampaio Corrêa, nem o principal artilheiro do time na temporada escapou da bronca do torcedor. Davó, para mim, é titular naquele time. O Rodalega tem que dar uma descansadazinha para voltar com mais ânimo, que ele está meio fraquinho. Ultimamente, um cara que eu botava muita fé, mas não estou vendo futebol, é Rodalega. Sorte, competência ou jogando com o peso da camisa tricolor. O torcedor reconhece a campanha estável e sem sustos do time até agora, marcando presença no G4 em todas as rodadas. E deve ir amanhã à Fonte Nova, onde o time enfrenta o Ituano às nove e meia da noite. O volante Patrick e o atacante Ricardo Goulart podem voltar. E o zagueiro Luiz Otávio ainda aguarda resultado do exame que fez para saber se está recuperado da contusão na panturrilha. Eles estão treinando. O Ricardo é porque a gente, em cima do período que ele ficou inativo, era importante ele continuar com semanas abertas para poder treinar ainda melhor. O Patrick a gente está observando para ver se ele já encontra condições de iniciar uma partida ou de ser opção. Muito bem, então amanhã Bahia e Ituano na Arena Fonte Nova. Amém?